Fusca Fusquinha Então, isso que é bacana, tá vendo? Bateu de primeira, já pega já, entendeu? Isso que é bacana, com esse motor aqui, entendeu? Olha isso Fala minha turma, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um videozinho do canal do Fusca do Tio Davis Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre o motor do Fusca do Tio Davis O pessoal aí tem que me questionar um pouquinho no Instagram E se você não segue lá o Tio Davis no Instagram, corre lá no Instagram Fusca do Tio Davis Segue lá a gente, que lá eu posto bastante fotinha do Fusca aí Quando eu estava para os eventos, estava passeando com ele E lá nos stories também tem bastante novidade Bom, falar um pouco do motor O pessoal questiona aí que motor que eu uso no meu carro Que motor que é do meu carro, se é um motor forte, se não é um motor forte Que motor é esse? Bom, resumindo Sem mais delongas O motor do Fusca do Tio Davis é um motor 1300 Original 1300 a gasolina, originalzinho Não tem nada mexido no Fusca É uma carburação simples É um carrinho que é bem econômico Robusto É bem tranquilo para ficar andando nas estradas por aí afora Porém, eu tenho algumas dúvidas E por ser leigo nessa questão de mecânica Resolvi compartilhar com vocês aí algumas coisas Bom, vamos lá Bom, uma das dúvidas é sobre motor injetado Desse motor Volkswagen, né? Eu não conheço muito Tenho alguns amigos que tem motor injetado Mas tenho dúvida se realmente seria uma boa opção Para colocar no Fusca um motorzinho injetado E aí peço a colaboração de vocês aí O que vocês acham? E saber se tem real benefício Comparado com esse motor aqui A ter um motorzinho injetado Eu tenho alguns amigos que tem motor injetado Seja ela com motor com injeção programável Tipo em G-Pro, Full-Tec E outros com injeção original Volkswagen E eles comentam que é muito bom E assim como os outros amigos que tem motor Sem ser injetado o motor original Comentam que é muito bom também Então a dúvida fica nessa, né? Vale a pena ter um motor injetado? Realmente o motor injetado Ele é menos problemático Do que um motor não injetado? Não sei Fica aí a dúvida E aí compartilho com vocês Deixa aí nos comentários o que você acha Valeria a pena trocar esse motor Por um motor injetado? Não sei Fico na dúvida Por isso que eu estou compartilhando Essa informação com vocês A outra dúvida Que na verdade não é a dúvida É um gosto É uma intenção É de ter um motor 1600 Original Essa sim Esse eu gostaria muito de ter no carro Um motorzinho 1600 Para poder ter uma performance Um pouquinho melhor do que tenho hoje Com esse motor 1300 Apesar de que o bom desse motor É a economia, né? Todos os eventos que eu participo Eu coloco 50 Põe os 50 Eu vou para tudo que é lugar Vou e volto numa boa O que pode ser diferente Se eu mudar a motorização do carro E ter um motor um pouco mais forte E aí eu vou ter uma despesa maior, né? Com o carro Mas a vontade de ter um motor um pouco mais forte É grande também E talvez ter um motor dupla carburação E essas coisas Mas também levanta outra hipótese, né? Bom, um motor desse vai gerar mais problema Caso quebre na estrada? Não sei, acho que não, né? Da mesma forma que conserta um motor desse na estrada Conserta um dupla carburação também Eu não vejo problema não Bom, falando sobre o motor do Fusca É o motor 1300 Todo originalzinho Motorzinho que já me levou aí Para várias localidades Vários eventos Várias cidades aqui na região Aqui do estado de São Paulo E também para Pomerode Em 2018 Que eu fui para o evento lá Do Volkswagen de 2018 Não consegui esse ano Mas ano que vem estarei lá com certeza E muito provavelmente com esse motor ainda Esse motorzinho 1300 Desde quando eu comprei esse carro Lá em 2016 A única coisa que eu fiz nesse carro Foi as manutenções básicas Troca de filtro Mangueiras Bobina Tampa distribuidor Cabo de vela Vela Correia Filtro de ar Então todos esses itens Foram substituídos Foram trocados Faz a manutenção preventiva Sempre do carro O que não foi feito É aberto o motor Feito retífico Essas coisas Isso daí eu não precisei fazer Graças a Deus O motor está funcionando Desde aquela época Bem Vai completar esse ano Três anos Que eu estou com o carro E sem novidade O carro está funcionando muito bem Mas aquela vontade De ter um motorzão É grande também Não vou negar não Vontade de ter um motorzão 1600 Motorzinho Não um motor forte Injetado Não Mas fico Fico querendo saber aí De vocês Se realmente vale a pena ou não Minha maior vontade mesmo É ter um motor torque Da Kombi a Alco Eu acho que esse motor É bacana Tenho recebido aí Bastante elogios Sobre esse motor E eu acredito Ser bem interessante Para o Fusquinha Aqui também Foi feita toda a parte elétrica Que foi trocada Lá com o Léo Com o Léo Som Toda a parte Toda aqui A elétrica do carro Foi refeita Aqui também Está vendo aqui Dá para ver aqui Que está tudo novinho Esse cabinho aqui Está até a placa Aqui Tudo, tudo, tudo É novo no carro Na parte elétrica Isso também é uma segurança maior Para a gente poder Estar andando com o Fusca Eu preciso só talvez Dar uma arrumada aqui Tirar um pouco de perto Aqui da linha de combustível Essa afiação Mas quanto a isso O carro está perfeitinho Ah E agora Se você acompanha O canal do Fusca do Tio Deus Tem visto aí Que essa bomba de combustível Aqui tem apresentado Alguns problemas Então eu preciso trocar ela Antes que ela me deixe na mão Em algum lugar Sozinho E eu fico aí Com esse perrengue Apesar que eu tenho Uma bomba aí no carro Uma bomba nova Mas É bom trocar ela O quanto antes O carburadorzinho Está limpinho Está Bem reguladinho Vamos dar uma partidinha No motor Para a gente escutar O barulhinho Dessa Usina de força Que não é tão forte A partidinha do Fusca Fusquinha Então isso que é bacana Está vendo Bateu de primeira Já pega já Entendeu Isso que é bacana Isso que é bacana Que esse motor aqui Entendeu Olha só Redondinho Redondinho né Eu não vou deixar ele Muito tempo ligado Porque aqui é uma reserva E eles preservam muito silêncio Então quanto menos barulho Fizer Melhor Mas é isso Você viu Motorzinho redondinho Bateu Pegou Porém é 1300 Gostaria muito De um 1600 E saber aí de vocês Se realmente Vale a pena Colocar o motor injetado Ou não Até porque Por exemplo Eu queria comprar uma Kombi E aí tem a opção De comprar uma Kombi Daquelas mais modernas Que tem que já O motor injetado Ou uma Kombi Mais antiga Que é o motor Carburado né E aí sinceramente Eu não sei Qual é a melhor Opção Esse lugar aqui É bacana Porque faz umas imagens Bem legal do Fusca né Olha só É bem bacana mesmo aqui Você vai achar aqui Se o céu tivesse Bem azulzinho Ficaria mais bonito Olha só Esse é o vídeo de hoje Sobre o motor do Fusca Do Tudeio Esse motorzinho 1300 Motorzinho básico Simples Que tem me levado Para todos os cantos aí E eu não tenho tido Grandes perrengues Com esse motorzinho não Porém A dúvida é Vale a pena Ter um motor injetado No Fusca Ou não vale a pena Deixa aí nos comentários Ajuda bastante aí Nessa tomada de decisão Até para saber Quais serão os próximos projetos Aí com o Fusca do Tudeio Compre um motor 1600 Carburado Motor 1600 injetado Motor 1600 injetado Com a injeção original Volkswagen Ou com uma injeção Programável Tipo Ingepó Ingepro Fulltech Pandu E etc e tal Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal Para acompanhar as aventuras Do Fusca do Tudeio Beleza? Deixa aquele joinha aí Que ajuda bastante a gente Fazer esse tipo de conteúdo Para vocês Um grande abraço para vocês Até mais Fui! Fusca do Tudeio Fusca do Tudeio